Salve, salve, Diário de Preto Velho. Hoje eu venho falar sobre o tema espiritualidade na auxilia na melhora da ansiedade. A ansiedade é algum tema que vem sendo abordado por alguns irmãos que necessitam de ajuda, vem me pedindo. Então assistam esse vídeo do Divaldo Franco, depois eu vou comentar um assunto com vocês. Vamos lá. A estadística prevê que no ano 2025 a maior incidência de óbitos será pela depressão. E a maior incidência de causa do óbito, o suicídio. Por quê? Porque nós somos vítimas de três fatores da nossa cultura. A ansiedade, o medo, a solidão. A ansiedade é um fenômeno natural. Eu me recordo do pequeno príncipe. Se tu dizes que vem às quatro, desde as duas que eu te espero, é uma ansiedade saudável. Mas se a minha ansiedade leva-me ao tremor, à taquicardia, à sudorese gélida, se me leva a uma certa inquietação, é patológica. E nós somos pessoas ansiosas. Então, meus irmãos, como a espiritualidade auxilia na melhora da ansiedade? Vocês viram que em 2025, 2024, 2025, também em 2026, vai ser uma das épocas mais de desencarne no sentido da ansiedade. Então, a conexão, conforme abordado até no vídeo por Divaldo, a espiritualidade colabora para a prevenção da ansiedade. Mesmo que a ansiedade ocorra do modo patogênico, ou seja, se a pessoa já vem no organismo do destino dela. A espiritualidade contribui no processo terapêutico, sendo que até mesmo adotada como coadjuvante no tratamento convencionais dos médicos de branco, que é chamado os médicos aqui da Terra. Isso ocorre porque ela oferece conexão com a existência divina da pessoa, desenvolvimento da crença da pessoa. Ela tem que crer em algo que vá melhorar ela. Ela não adianta abordar, querer colocar, impor a pessoa a algo que só vai piorar. Oportunidade para equilibrar a saúde física, dar momentos para ela de reflexão, de tranquilidade. Então, essa pessoa necessita de ajuda de outra. Então, eu só estou fazendo esse vídeo, meus irmãos, porque você pode ter alguma pessoa na sua família, no seu convívio, que tem esse problema de ansiedade. Até você. Então, eu estou mostrando o que a espiritualidade tem a ver com a ansiedade e como ela pode ajudar. Não é mesmo? A possibilidade de chegar a um estado de equilíbrio e de paz interior, e conforme diante de algumas situações difíceis da vida, como, por exemplo, o luto, a pessoa que desencarnou e a pessoa que fica aqui na Terra ainda. Tragédias, catástrofes, evite de ver coisas ruins. Não deixe as pessoas com ansiedade ficar vendo coisas ruins na internet que está aí para todo mundo escancarado ver. Recuperação mais rápida após momentos de crise, redução de estresse, aumento de melhoria da qualidade de vida. Tente abordar pessoas com momentos felizes, esqueça um pouco a televisão, assistam coisas na internet boas, com mensagens que agregam. Como a espiritualidade ajuda a melhorar a ansiedade. Conforme abordamos, a espiritualidade colabora com a prevenção da ansiedade. Só que ela colabora com a prevenção. Então, cuidado. A ansiedade emergiu como um fator de proteção para ambos os grupos ansiosos. Isso poderia ser uma explicação pelo fato de o maior bem-estar espiritual proporcionar melhor adaptação psicológica frente a situações de estresse vivenciadas por profissionais. Quais as causas espirituais da ansiedade? Na ansiedade espiritual, a falta da fé se apodera de pessoas de uma forma em que todas as oferendas, banhos e todas as obrigações litúrgicas são questionadas por cabeça de pessoa. Ou seja, esse desequilíbrio interfere na comunicação da pessoa com as divindades. Então, com Deus, com Jesus, com Orixá, com algum nome que vocês quiserem abordar. O que o Espiritismo diz sobre a crise da ansiedade? A ansiedade arma muitos crimes e jamais identifica algo útil na Terra. Então, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra ele mesmo. Então, ele se põe contra ele mesmo, com pensamentos negativos contra eles mesmos. Ele se opõe a inquietações angustiosas. Falam sobre lições de paciência da natureza em todos os sentidos e setores do caminho, os humanos. Significa que, às vezes, ele não tem equilíbrio para manter o relacionamento externo e ele fica angustiado. E aí, a ansiedade vai só aumentando. Mas o convite que temos nesse texto, a ansiedade pode trazer outros males para nossas vidas, como dores de cabeça, muscular, dificuldade para dormir, pode até baixar a nossa imunidade. A emoção da ansiedade, pessoal. A ansiedade é considerada uma emoção normal quando surgem momentos em que enfrentamos situações que podem nos provocar medo, dúvida ou alguma expectativa diante de fato. Por vezes, ficamos com tremor de que as coisas não acontecem como prevíamos ou gostaríamos. Então, isso é um dos fatos de vivenciar a ansiedade. Quando você não prevê ou como não saiu do jeito que você quis, e aí a crise começa. Como se libertar da ansiedade? O que pode fazer para controlar a ansiedade? Dez dicas. Vamos lá. Para diminuir a crise, as crises e controlar os pensamentos negativos, ruins, pensamentos de que você não consegue, você não vai dar certo, se você for vai ser difícil. Então, isso aí tem que sair da sua mente. Aprenda a meditar. Aprenda a parar o momento. Tire cinco minutos do seu dia. Você consegue. Cinco minutos você consegue. Para equilibrar seus pensamentos. Pratique exercícios físicos. Treine sua respiração. Se distraia quando preciso. Invista na sua socialização. Revise sua rotina. Controle seus pensamentos. Priorize seu sono, seus descansos. Acalmar a ansiedade. Acalmar o corpo com a ansiedade. Faça respirações profundas. São tudo dicas que vocês podem fazer para que evitem algo pior. Como, por exemplo, uma depressão. A depressão tem a ver com a incapacidade de trabalhar boas emoções. Ressalta-se especialmente orgulho, raiva, ódio, vingança. Nós, espíritas, sabemos que tem ainda as causas essocgêneas. Essas causas são espirituais no sentido de seres que já desencarnaram e continuam vivos entre nós. Então, a depressão, a ansiedade. A ansiedade é um passo antes até mesmo da depressão. E, às vezes, muitas vezes, até em manicômios, casas que são de internações de seres, de pessoas que necessitam de ajuda, são pessoas, são espíritos desencarnados que ainda têm esse problema e não querem mudar de faixa vibracional. E permanecem no plano terrestre, permanecem na nossa faixa. E aí, pega uma pessoa ansiosa que está com a imunidade baixa, com o corpo baixo, que está com a energia baixa, eles sugam essa energia. E aí, só aumentam a ansiedade dessa pessoa, podendo levar a uma depressão. Então, meus irmãos, quis abordar esse tema com vocês, que está sendo muito falado na internet hoje em dia. Divaldo mesmo já comentou sobre uma palestra que vocês ouviram aí. Atenção para a ansiedade. Isso aí é uma faixa vibracional enorme que vai ainda, e já está existindo, mas do ano de 2024 e do ano de 2025, principalmente, vai ser um dos problemas maiores da humanidade, até com suicídio. Atenção, cuidado, e vamos ajudar quem necessita. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Conforme for, deixe nos comentários qualquer dúvida, se inscreva ou deixe seu like. E salve, salve, Diário de Preto Velho. E salve, 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 salve.